Música 1 metro e 74 centímetros de altura, 67 quilos, 26 anos de idade e uma grande responsabilidade. Representar Jundiaí em um concurso que vai eleger a guarda municipal mais bonita do Brasil. A missão é de Juliana Martins, estudante de medicina veterinária e integrante da corporação há dois anos. Na verdade começou como uma brincadeira, muito saudável, né? Graças ao meu amigo de trabalho, o GM Perboni, ele foi convidado a estar voltando nesse concurso. E ele vem nas fotos, por que não também colocar uma companheira de serviço? Aí ele pediu minha autorização, falei que tudo bem para eu participar. E começou tudo isso, né? A guarda em si inteira, a guarda municipal de Jundiaí se envolveu, está na torcida, os meus amigos, familiares e até guardas de outras cidades, pessoas que eu não tenho contato pessoal, mas que também vestiram a camisa e estão na torcida comigo. Com traços e perfil delicados, a GM conta que não vacila com a beleza. Entre uma ocorrência e outra, uma pausa para retocar a maquiagem. Mas os cuidados com o visual não param por aí. Bom, chegando em casa, limpeza de pele, para tirar toda a maquiagem, toda a sujeira, poluição, né? Faz a limpeza de pele, coloca um creme noturno. No dia seguinte, limpeza de pele, protetor solar, todo final de semana, unha, sobrancelha. A Juliana já tem experiência em concursos de beleza. Em 2011, ela foi eleita a Miss Servidora Municipal. Mas apesar da vaidade, ela deixa de lado a ideia de que a mulher é mais frágil do que o homem. Com seriedade, a postura tem que ser mantida, né? Apenas a gente cuida da parte exterior, mas a postura, principalmente na rua, tem que ser mantida. A nossa vida depende dos parceiros, né? Então, nós temos que confiar com quem trabalha com a gente. Na hora H, tem que confiar nela e ela vai para cima. Para fazer parte do concurso, foi preciso postar uma foto na rede social. A votação ocorre por meio de participação popular. Apesar de ter os seus minutos de fama, a Guarda Municipal reforça que não pretende deixar a segurança pública. E destaca que o concurso tem contribuído para a integração de diversas corporações. Hoje eu tenho colegas de Rondônia, da parte do Nordeste, da região Sul. Até mesmo a fundadora do evento, ela é de Curitiba, uma Guarda Municipal de Curitiba. E a gente tendo contatos diários, não só falando só do concurso, mas também falando em legislação, falando em congresso. Para o objetivo também, para beneficiar a nossa classe.